Pessoal, eu vou falar para vocês da caramoela. Este ano teve bastante e eu acabei separando algumas para poder replantar. Como a sua raiz é muito profunda, é interessante a gente deixar ela crescer em local mais profundo do que um vaso. Então, por exemplo, essa daqui, ela brotou. Está vendo esse broto? Eu sempre deixo ela ao natural. Eu não coloco em água, nada. Deixo ela em cima de um móvel, em cima da geladeira e com o tempo eu vou observando se ela brotou. Ela brotou, aí eu coloco ela aqui, não cubro e vou molhando e ela cresceu. Olha aqui. Ela já cresceu aqui, já interagiu e já ficou com uma parte da outra. Essa aqui de trás já é uma caramoela um pouco maior. Também ela brotou. Eu deixei ela também brotar. Quando o começo saiu brotinho, eu coloquei assim metade terra, metade para fora. E ela veio aqui de trás. Está vendo? Ela veio aqui de trás, veio com toda essa grandeza e está aqui na árvore. É muito interessante a gente deixar próximo de uma árvore. Por quê? Porque ela vai se enroscando. Está vendo? E ela vai crescendo. A terceira que eu coloquei aqui foi essa daqui também, tá? Ela começou a brotar. Está vendo? Saíram os brotinhos aqui. E depois que os brotinhos saíram, eu coloquei ela aqui na terra, na superfície mesmo. Está vendo? Ela está bem acima da terra. E ela por si própria vai entrando. E aí já saiu um novo broto, que também está junto com a árvore e todas as outras. Então, assim, nós temos três caramuela aqui. Brotou, eu coloquei na terra e ela vai crescer. Ela vai acompanhar a árvore ou onde você quiser que ela acompanhe, ou a própria parede, o que seja. Então, ela tem que ter um suporte para ela poder subir. Porque no decorrer do tempo, as batatinhas vão aparecendo no decorrer do tempo, entendeu? E aí você vai só observando o crescimento dela. Então, essa na minha hortinha eu já tenho três caramuela. Eu creio que daqui no máximo quatro meses já nasça outras também, né? Para fazer parte da colheita.